Vou ser sincero, quem é que acha que vai sair? Sincero? Entre mim e Bruno. Já eu sabia. Se é sincero, não sei. O Bruno tem a vantagem que já lá foi e ficou duas vezes. Esta é a sua terceira. Por aí, posso pensar que ele tem que se calhar um bocadinho de adianto. Mas ainda não fui lá. Não sei. Vamos ver se tenho alguma palavra... Estás muito desapoiante. Não sei. A tua coláquia, se é grande ou pequena? Não sei. Sabes que é diferente, por exemplo, ser de mira e de lustosa, que as pessoas conhecem-se muito mais umas às outras do que ser do Porto. Ninguém te manda camionetas, ninguém te vai andar a encher o cu. Porque o Porto precisa ser representado por mim. Porto é o Porto e acabou. Tchau. Tchau. Tchau.